Já estamos praticamente no final do ano e é por isso o tempo de expressar os desejos para 2023. O fim da guerra é o pedido mais comum entre os portugueses ouvidos pela Record TV. Salvo os anos bissextos, 365 dias de oportunidades e de fazer diferente e melhor, é o que temos todos ao alcance a cada ano que passa. Em altura de fim de ano, além do fecho de um ciclo e o início de outro, é tempo de fazer um balanço sobre o que correu menos bem. O que correu mal este ano? A Rússia entra a cara à Ucrânia, foi uma estupidez, vão pagar a cara. Eu acho que é a situação financeira do povo, o povo está muito sofrido, muito trabalho, pouco dinheiro. Penso que a guerra que veio aqui destabilizar uma normal vida das populações, em grande parte já haviam algumas de certa maneira bem, muitas outras mal. Foi a guerra, sem dúvida. Sem dúvida foi a guerra. Guerra, inflação. Um ano fácil para uns e difícil para outros, mas o que lá vai, lá vai, e para o novo ano os portugueses pedem os desejos mais simples. Saúde e paz que acabe tudo no mundo, a guerra e essas coisas todas. Pronto, realmente saúde há tudo na vida. Eu desejo paz, alegria para todo o nosso país e aqui também, nossos dois países. Os povos se entendessem, os governos se entendessem com os outros. Duas viagens de sonho, que tenho programadas. Para onde? Gostava de ir ao Peruco, neste momento é um bocadinho complicado, e gostava de ir à Islândia. Para todas nós saúde, alegrias e que 2023 seja melhor do que esse ano que está acabando. Felicidades para vocês. Para a humanidade, paz. E eu vou usufruir dessa paz, porque já não tenho outros desejos que não seja passar o resto da vida com paz e sossego e que não falte o principal. Agora que a lista de desejos está lançada, restam as 12 padeladas à meia-noite de dia 1 para que 2023 se inicie e seja melhor do que o ano que agora termina.